E aí pessoal, mais uma jogabilidade com o Han e Horner no mapa Malwarfare Então vou estar mostrando uma gameplay, como vocês sabem ainda estou travado no level 5, pois ainda não comprei ele Aí depois eu vou fazer outros vídeos, pois eu consegui gravar depois de ter comprado Então vou mostrar a evolução de cada level, as coisas que vão destravando e depois com o level masterizado Então é um personagem que eu recomendo, vale a pena você jogar com... vale a pena comprar, eu achei bem interessante O que muda? Ele destrava o CTRL V, que é o último especial do Han e Horner Que simplesmente cai em uma estação espacial, né? Aí ele destrói tudo que está no chão, né? E quando você masteriza ele, essa estação espacial explode como se fosse uma bomba nuclear, né? Então é forte pra cacete esse especial no level masterizado Lembra aquele bombardeiro, né? O CTRL C que eu chego a usar Então, quando você tem ele masterizado, aumenta o campo de atuação, por exemplo Vamos supor que ele vai de um ponto até B Sei lá, um pau mais ou menos de distância Quando você tem masterizado, meio que ele vai assim a tela toda, né? Então ele aumenta o alcance da destruição, né? Então são coisas assim que vale a pena E tem um bombardeiro que também eu uso de vez em quando Que é bom você fazer pelo menos uns 4 Em que você faz um upgrade Em que em vez de simples bomba, ele solta que nem aquele napalm, né? O que ser aqueles napalm? É aquele... mantém um fogo queimando Então você usa isso aí Então aumenta muito, muito mais o poder do dano, né? Então são alguns upgrades que eu vou estar mostrando nos próximos vídeos Então aguardem E aqui assim, não tem o que comentar É basicamente você fazer O máximo de estruturas pra destravar Todos os upgrades, todas as tropas E é lógico, nesse meio tempo você vai fazendo o supply, né? Vocês sabem, né? Que uma das reclamações que eu mais fazia era o supply Você tinha que fazer um monte E realmente enche o saco você ficar fazendo isso Mas Quando você compra o personagem Acho que a partir do level 7 ou level 10 mais ou menos Você tem o upgrade do supply Ou seja Ele tem rendimento quase de 100% Então vamos supor que um supply Que você faz um Ele aumenta em 8, por exemplo Exemplo, né? Aí você compra o personagem E ganha esse upgrade Então em vez de 8 Ele ganha 16 a mais Cada estrutura dessas De supply e depósito, né? Depósito de supply Então o que você precisaria construir Exemplos? Porque eu precisaria construir Uns 20 supply Então já reduz pra 10 mais ou menos Entendeu? Então Ajuda pra caramba, né? Esses upgrades Ajuda bastante Você masterizar o personagem E é lógico que deixa praticamente Que esse personagem bem Quase que invencível, né? Então é bem interessante Aí teve umas fases Que eu achava assim O Reaper assim Muito fraco, né? Então Com esses upgrades a mais Vale a pena Fora que também Acho que a partir do level 6 Mais ou menos Ou 7 também Vocês sabem que Essas naves aqui, né? Eles demoram muito Pra fazer tropa Então Você comprando Personagem Eu acho que a partir do level 7 Se eu não me engano Em que A produção, né? De soldados também Ele aumenta Melhora em 30% Então, porra Pra você poder Repor as tropas Assim Fica bem mais rápido, né? Então São alguns upgrades Que realmente Valem a pena Você masterizar Comprar esse personagem Eu estou gostando bastante Então Aguardem assim Os próximos vídeos Que realmente Eu vou mostrar Essa evolução Do Do jogo Tá? Aí Tá vindo aqui Uns ataques Então vamos Já destruir De uma vez Colocar Algumas bombinhas Aqui Pra proteger Enquanto eu não tenho O personagem Comprado É bom Você sempre ter Um Um SVC Assim Pra ficar fazendo Supply Porque Não dá Isso foi uma das Reclamações que eu fazia Mas É Eu descobri Que você só consegue Depois que comprar O personagem Então Fica a dica E a primeira coisa Que também Upgrade Que vale a pena Você também fazer É você ativar Essas bombinhas Essas minas Que o Honey Horner Ele solta E aumenta O poder De destruição Então Vale a pena Nossa Esse Essa habilidade Esse especial Do Stuckoff Também É legal Em que ele Infecta Uma estrutura E começam A soltar Vários 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 Bichos Que ajuda Pra caramba Mas Eu acho Que Stuckoff É um dos personagens Que Não gostei Ou não Compraria E o legal Também Que Tem um negócio Assim Que meio Que reduz O custo Por exemplo Vamos supor Que eu Fiz um monte De Reaper E o Reaper Vocês sabem Que é bem fraco É como se fosse Um Mariner É fraco Pra caramba Então Quando ele morre Ele deixa Mineral Por exemplo Uns 10 de mineral Então Meio que Reduz Assim O tamanho Dos gastos Então É uma coisa Assim Até que Interessante Deixa eu fazer Aqui os SVC É gente Como é que Vocês estão Com corona E vírus Que negócio Realmente Tá complicado Eu tô agora Gravando Em casa Né Mas Espero que Todo mundo Estejam Estejam bem Eu tô gravando Num domingo Então No trabalho Assim Meio que Vou trabalhar Em home office Né Então É bom Assim Por isso Evita Assim O contágio Né Então Vamos lá Ah Que mais Voltando Aqui o jogo Eu É Ainda Não Destravou O negócio Pra fazer A missão Secundária Então Enquanto isso Eu vou Vou avançando Por aqui Então Aqui vocês Podem ver Que a produção De soldados Assim É Bem Baixo Então Uma vez Que você Compra Vai estar Melhorando Bastante Isso aí Então Fica sabendo Disso E já Faz logo Esse Já faz logo Uns 5 Aí deixa Eu usar Esse especial Do Bombardeiro Que eu gosto Pra caramba E é Bom Você Comprar Esses Drones Você Aperta O B Né Então Ele Vai Ter Alguns Pequenos Como Tu Fala Pequenas Naves Assim Assim Como Carrier Do Protoss Ele Fica Atacando Né Então É Bom Você Comprar Isso Aí Mas Na É Paca Que Estava Jogando Não Tava Nem Nem Não Tava Sabendo Disso Aí Então Eu Acabei Não Comprando Pois Não Sabia Disso Mas Ajuda Assim Bastante Aumenta Bastante O Poder De Ataque Então Tenta Assim Que Você Faz A Base Secundária E Tiver Recursos Faz Esses Drones A Mais Que Ajuda Bastante No Poder De Ataque E Nesse Meio Tempo O Meu Colega Ele Já Fez A Missão Secundária Né Aí Depois Vocês Vão Ver Assim A Depois De Masterizado Eu Fiz Esse Mapa De Novo Então Vocês Vão Ver Assim A Uma Grande Diferencia Que Eu Tive Na Jogabilidade Com Esse Personaje Então É Uma Diferença Assim Bem Significante Né Vocês Vão Ficar Sabendo Disso Aí Deixa Eu Destruir Aquele Supression Tower Alguma coisa Assim Se bem Que Então É Legal Né Mas Mesmo Assim Eu Não Gosto Do Estupro Acho Bem Complicado Aí Vocês Podem Ver Que Esses Negócios Aqui Quando O Ripper Morre É Bom Você Coletar Isso Aí Pra Tentar Reduzir O Prejuízo Da Perda Do Soldado Ah E Outro lance Que Também Esqueci De Comentar Depois Que Você Comprou Personagem Tem Uma Habilidade Acho Que A partir Do Level Nove Ou Dez Em Que Tem Recuperação Automática Como Assim Assim Como Zerg Os Tropas Do Honey Horner Exemplo Esses Ripper Eles Se Curam Sozinhos Se Tiverem Parado Sem Fazer Nada Então É Uma Habilidade Que Vale A Pena Mas Ele Funciona Somente Pra Tropas Assim Esses Tropas Pequenas Não Serve Pra Essas Naves Onde Faz Essas Naves Esses Barques Voadores Então Enquanto É Isso Você Tem Que Fica Ligado De Sempre Colocar Um Svc Por Perto Pra Consertar Essas Naves Né Aí É Bom Você Usar Destravar Esse Negócio Do Jetpack Pra Começar A Atacar Aéreo Então Ajuda Bastante Que O Minas Que O Ripper Solta É Muito Apelão Né Aí Usei o jetpack De novo Pra Atacar Aéreo Realmente Essa Uma Habilidade Assim Bem Muito Aéreo vocês podem ver que eu fico assim perco muito tempo fazendo o supply né mas isso vai acabar já já tem uns inimigos aqui então vamos aproveitar para matar e já usar o jetpack para matar os as naves nossa mano nossa mano sente a pressão mas sente a pressão e aí tá vindo um ataque então deixa eu infestar aqui com as bombinhas aqui né destrói esse supression tower e aí vocês podem ver que eu uso pouco aquele especial do control x né parece que aparece só um mas você consegue aumentar bastante isso aí por exemplo se você fazer mais estruturas vale a pena pois a estrutura acho que ele custa 150 de mineral né mas eu acho que de gás ele consome bastante mas vale a pena fazer isso pois são aqueles bombardeiros que ajuda a destruir bastante tanto tropas terrestres e estruturas então é infelizmente ele não ataca aéreo por ser bombardeiro é lógico então vale a pena você fazer isso né vamos supor que você quer destruir um um inimigo assim tanque aqueles bem 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 resistente aí você usa aí a busca daquele bombardeiro né e agora com um masterizado com aquele napalmão velho nossa mano e aí eu tenho mais alguns vídeos aqui para ser postado então aguardem né que já já vocês vão ter o acesso já 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 vou vou gravar os vídeos né eu vou postar os vídeos com o Honey Horner masterizado aí qual vai ser o próximo personagem próximo personagem talvez eu compre o Kairos ou o Ghost né então deixem um pollpite aí o que que vocês quais os personagens vocês querem que eu grave o próximo vídeo E aí vocês podem ver que essas explosão meio que afasta né nossa é muito louco cara eu acho muito louco os battlecrazer também acho muito louco aí tem um upgrade que você também coloca no battlecrazer aqui nossa deixa deixa muito foda né então vale a pena você fazer isso eu gosto bastante de battlecrazer mas pena que é é caro para diabo né a nossa limpou os meus river então a produção assim demora um pouco mais e aí e aí e aí a missão secundária mas vou deixar lá para o meu colega fazer pois você tem que pagar em mineral né cada vez acho que uns 350 de mineral então como eu quero o dinheiro então deixa o meu colega fazer e aí você Você tem protegido um outro dos meus irmãos. Começando a recuperação de dados de segurança. Tem um tempo de esperar. Nosso inimigo está sendo atacado. Associações foram colocadas para minha posição. Que descanso! Outra pessoa salvou. Bom, tem inimigo por aqui, então vamos fazer também a limpa. É, tem que destruir aquele Suppression Tower lá em cima, mas caramba. Ah, caramba, destruíram aqui a minha nave. Isso é apenas um transporte. Não tem uma espelha para me defender. Estou sob ataque. Precisa me ajudar? O Grimm retém o ataque. Estou sob ataque. Não tem uma espelha para me defender. Estou sob ataque. Precisa me ajudar? Não, 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 não. Caramba, caramba. Quer saber? Vou usar o especial. Estava quase morrendo, então não dá. Eu ia soltar bem em cima da base, mas já era. Nossa, quase dá game over. Não tem uma espelha, hein? Aí vocês podem ver que eu fiz o upgrade do barco voador. Aí vocês podem ver que tem pequenas naves se destruindo. Que nem fosse um Carrier, né? Então é bom você fazer esse upgrade que ajuda bastante no ataque. Estou sofrido. No final, vou encontrar uma espelha grande. Estou a meia verdura de destruir um novo gato. A espelha permanente em cima. Estou a meia de destruir uma espelha grande. A Taua tem um espelho de espelho. Pelo menos algo está indo certo. A Taua tem um espelho de espelho de espelho. Nossa, deixa eu descer logo aí, antes que destrua a nossa nave, né? Nossa, nossa, tem muito pouco, haha. 500, mano, caramba, falta pouco, falta pouco. Deixa eu mandar minhas tropas lá embaixo, senão vai destruir. Nossa, a gente quase que vacila essa missão, hein? Beleza. Aí tá vindo o ataque de novo, putz. Não, mano, putz. 400 e pouco, 300 e pouco. Faltam um tiquinho assim pra morrer. Nossa, mano, conseguimos aqui terminar a missão. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.